Quem não sabe tocar violão, nem pistão toca surdo E concordo porque neste mundo tem bobo pra tudo Todo mal do sabido é pensar que não é enganado Quantas vezes também como bobo já fui apontado Tem alguém que é bobo de alguém apesar do estudo É, estou provado porque neste mundo tem bobo pra tudo Quem não sabe tocar violão, nem pistão toca surdo Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo Camelô na conversa e lhe vende algodão por veludo Mas não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra tudo A mulher que é bonita consegue o que quer não iludo E concordo porque neste mundo tem bobo pra tudo Tem alguém que é bobo de alguém apesar do estudo Está provado porque neste mundo tem bobo pra tudo Está provado porque neste mundo tem bobo pra tudo